No Reino do Sol, a guerra começa. Ares e Anru travam uma dura batalha. Enquanto isso, Mercúrio usa sua super velocidade para entrar no Palácio do Sol juntamente com Atena. Mas eles são cercados por soldados e Ra chega. Ele diz a Atena que não foi Anubis que matou seu pai. Então ela diz que quer ouvir isso do próprio Anubis. Ra diz que Atena está ali apenas por vingança e não pela verdade. Mas que existe alguém em seu reino que pode revelar a verdade. E esse alguém é Nith. Então Nith irá usar os fios do destino e mostrar a verdade a Atena. Nith diz a Atena que seu pai de alguma forma ainda está presente neste mundo. Atena fica surpresa e diz que pode ser pelo raio de Zeus. E pede para que Nith revele quem está com o raio. Enquanto isso, nas vilas de Asgard, Hela encontra Loki e ordena que o mesmo devolva o raio a ela. Sim, Hela tramou a morte de Zeus juntamente com Hades. Loki parece não estar disposto a entregar a relíquia. Ela diz a Loki que precisa da relíquia para trazer o equilíbrio. E questiona se o mesmo não consegue ver a desigualdade. Alguns deuses têm muitos adoradores e outros têm poucos. Alguns são muito fortes e outros são muito fracos. Ela ainda zomba de Loki dizendo que o mesmo só pensa em trapaças e brincadeiras e por isso ninguém o teme. E revela que o raio de Zeus é capaz de quebrar totalmente as correntes de Fenrir. Loki diz que seu filho é um monstro e que libertá-lo traria o Ragnarok e que isso destruiria o mundo. Hela diz que isso se chama balanceamento e ordena que Loki dê a ela o raio de Zeus. Sem dar chances, Loki acerta a rela com o raio de Zeus e diz que por mais louco que seja, o Ragnarok é algo insano e que ele não permitiria. Após um tempo fora, Al-Kwang retorna ao seu palácio. Um dos seus súditos informa que ele tem uma visita indesejada. Sun Yukong o espera. Os dois começam uma conversa. Sun Yukong com Tom brincalhão e Al-Kwang sem paciência alguma. Al-Kwang revela que seu bastão havia sumido e pergunta se Al sabe alguma coisa a respeito. Al-Kwang diz para Al-Kwang ir embora, pois o mesmo estava desrespeitando seu lar. Após algumas brincadeiras, Al-Kwang vai embora, mas antes diz que está de olho em Al-Kwang. Eis que Hela aparece e Al-Kwang fica surpreso, pois a mesma estava péssima. Ela revela que precisa da ajuda de Al para combater Loki e que em troca entregaria o bastão de U-Kong. O mesmo diz que ainda não recebeu o prometido por matar Zeus. Naquela noite em questão, Hela e Al-Kwang estavam no palácio de Zeus. Al-Kwang matou Zeus enquanto Hela o distraía, mas foi Loki que surgiu e roubou o raio. Ela diz que vai honrar o acordo, mas Al-Kwang bravo se transforma em dragão e diz que ela não sabe o significado de honra. Ele ordena que ela devolva o bastão. Os dois começam uma luta, Hela destrói os pilares do palácio. O palácio vai ao chão, U-Kong vê a destruição acontecendo e corre para salvar Al-Kwang. O Kong chega tarde, mas Al-Kwang, antes de morrer, revela a U-Kong que a mando de Hela foi ele quem matou Zeus em troca de seu bastão. Enquanto isso, a procura de Loki em uma vila asgardiana, Nith informa a Atena que mais uma teia foi cortada. Era Al-Kwang que acabava de morrer. Atena se lamenta. Nith sente que Atena está abalada pela morte de seu pai e oferece conforto. De repente, moradores aflitos correm em direção e dizem que um deus com capacete de chifres fazia raios saírem de seus dedos e cortar os céus. Isso causou uma grande tempestade. Mercúrio supõe ser Loki, o tal deus, e que certamente o que causou a tempestade foi o raio de Zeus. Atena pergunta o que mais moradores disseram. Mercúrio diz que eles disseram que Loki tinha ido para a floresta. Atena diz para irem rápido, pois Loki não estaria tão longe. Enquanto isso, no trono de Asgard, Hela diz a Odin que Loki assassinou Zeus e que roubou seu raio. Thor fica furioso e diz que Loki foi longe demais e que irá acabar com ele. Zeus pede para que Thor tenha muito cuidado, pois o raio de Zeus é muito poderoso e que leve ajuda, pois não irá perder um filho, assim como os olimpianos perderam seu rei. Hela disfarçadamente sente prazer no que houve. Nith, Atena e Mercúrio encontram Loki e rapidamente eles iniciam uma batalha, mas o raio de Zeus parece proteger Loki que fica surpreso. Mercúrio então tenta usar a sua super velocidade para acertar Loki, mas ele acaba acertando uma cópia e é esfaqueado pelas costas e então morre. Nith diz para Atena ir atrás de Loki, pois eles não tem mais tempo e que ela mesma iria escoltar a alma de Mercúrio até o submundo. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau.